Olá, crianças! Tudo bem? Sou a professora Valéria e nós vamos continuar o componente curricular língua portuguesa. Hum, qual é o gênero textual no qual nós estamos estudando? Ah, conto de fadas. Muito bem. Qual foi o conto escolhido? Caixinhos dourados. Muito bem. E agora, nós estamos com uma linda atividade aqui em cima da mesa. Crianças, uma história, ela precisa de três elementos, de três coisas muito importantes. Sabe quais são? Começo, meio e fim. Isso mesmo. Eu vou contar uma história aqui só para vocês saberem o quão é importante ter esses três elementos. Começo, está escrito aqui. Começo, meio, fim. Eu vou começar uma história só para vocês verem. Vamos lá. Aí, ele caiu. Hã? Como assim? Que história é essa? Não entendi. Por quê? Porque faltou o começo. Faltou o meio. Eu já contei o fim. Vocês não sabem o que aconteceu. Então, para a gente escrever ou contar uma história, precisa do começo. Meio e fim. Isso mesmo. Era uma vez uma linda princesa que estava em um lindo castelo. De repente, apareceu uma bruxa mar com uma maçã e no final, ela viveu feliz para sempre. Ah, agora deu para entender um pouco melhor, certo? Então, nós precisamos desses três elementos para contar ou escrever uma história. Vamos lá. Como a gente pode iniciar, começar uma história? Vou pegar aqui e nós vamos ler juntos. Assim, ó. Primeiro, pode ser. Em um belo dia. Há uma história. Pode ser iniciada assim. Em um belo dia. Pode? Sim. Muito bem. Vamos ver outra opção que nós podemos começar uma história. Vamos lá. Era uma vez. A nossa história da caixinha dos dourados começa assim. Era uma vez. Muito bem. Vamos ler a outra? Certo dia. Certo dia. Ah, uma história também pode começar assim. Certo dia. Muito bem. Pode começar de outras formas? Pode sim. Em um belo momento que estava um sol bem lindo. Nós podemos começar assim também. Então, a história precisa ter um começo. Muito bem. Vou colocar aqui sobre isso. Muito bem. E agora? É o meio da história. É onde acontece as coisas que mais nos impressionam. Isso mesmo? Qual é o meio da nossa história? Ah, é quando os três ursos chegaram na casa. O que aconteceu? O que aconteceu? Ah, sim. Eles viram a caixinha dos dourados. Muito bem. E aqui? Vamos ler juntos? De repente. Pode começar assim também, no meio, ó. Nesse momento. Nesse momento, se nós contássemos a história da caixinha dos dourados. Nesse momento, os três ursos entraram na casa. Isso mesmo. Muito bem. Outro. De repente. De repente. Eles viram quem? Caixinhos dourados dormindo. Muito bem. Em seguida, também pode colocar no meio da história. Somente esses três? Não. Podemos colocar outros. Mas nós precisamos de um meio. Do meio da história. Não só o começo e o fim. Nós precisamos também do meio. Muito bem. Vou colocar aqui. E agora, o fim. Como nós podemos colocar o fim da história? Como podemos finalizar uma história? Ah, você conhece muitas histórias, certo? Nós precisamos finalizar. Enfim. Acabou. Viveram felizes para sempre. Então, não podemos colocar só o começo. Fazer o começo e o meio sem o fim. Nós precisamos finalizar a nossa história. Vamos ler juntos. Depois de tudo. Ah, pode finalizar assim também. Depois de tudo o que aconteceu. Caixinhos dourados. Se eu colocasse assim. Caixinhos dourados. Foi para a sua casa. Muito bem. Podemos colocar assim. Finalizando, terminando a nossa história. Outro. Depois de tudo resolvido. E o último, enfim. Enfim, viveram felizes para sempre. Então, nós podemos e precisamos terminar a nossa história. Os três elementos importantes na nossa história são o quê? Ah, nós já sabemos. Começo, meio e fim. Muito bem, crianças. Nós aprendemos. E agora, nós vamos para a próxima atividade. Vamos lá? Estamos com a próxima atividade. O uau é um pote. Aqui na frente tem o quê? Temos a menina nos caixinhos dourados. E do outro lado, nós temos o papai urso. Isso mesmo. Representando toda a família. Muito bem. Dentro, nós temos palavras. Palavras secretas. Eu vou tirar a primeira palavra. E nós vamos ler. E qual será? Está se referindo a menina, a palavra ou a família urso? Nós vamos identificar. Vamos lá. Vou tirar a palavra misteriosa, a palavra secreta. Será que é para a menina ou para a família urso? Vamos ler juntos essa palavra. Vamos lá. Está escrito qual palavra? Começa com a letra F e termina com a letra A. Qual será essa palavra? Vamos ler? Família. É a palavra família. Muito bem. Família. Se refere da menina dos caixinhos dourados ou da família urso? Ah, muito bem. Se você falou que é da família urso, está correto. Essa palavra família está falando sobre a família urso. Muito bem. E agora, qual será a próxima palavra? Vou tirar. Vai falar sobre a família urso ou sobre a menina? Vamos lá. Vou tirar a palavra. Qual será a palavra? Uau! Que palavra é essa? Não está no nosso texto. Então, vamos ler essa palavra nova com todo o cuidado. Vamos lá. Começa com a letra D e termina com a letra A. N, 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 H, O, fica Nho. Qual será essa palavra secreta? Vamos lá? Dorminhoca. Vamos ler novamente? Dorminhoca. Dorminhoca é o quê? Ah, a pessoa que dorme muito, muito bem. Quem dormiu na nossa história? Foi a família urso? Ou foi a menina dos caixinhos dourados? Se você falou que a menina dos caixinhos dourados acertou. Ela foi dorminhoca, hein? Muito bem. E agora, nós vamos para a próxima atividade. Que é uma frase que vai falar ou sobre a menina dos caixinhos dourados ou sobre a família. Agora, é uma frase de mais palavras. Que desafio legal. Vamos lá? Vou pegar a primeira. Vamos ler juntos. Vamos lá. Quem é o dono dessa ação? Quem fez na história essa ação? Vamos lá. Eles chegaram na casa. Quem, na nossa história, chegou na casa? Hum, a frase é... Eles chegaram na casa. Eles não é só uma pessoa. É mais de uma pessoa. Então, quem chegou na casa? Foi a família urso ou a menina nessa frase? Se você falou que foi a família urso, acertou. Eles estão falando sobre a família urso. Muito bem. E agora, nós vamos para a última frase. Vamos lá. Ela comeu o mingau. Quem foi que comeu o mingau? Ah, foi a menina dos caixinhos dourados. Isso mesmo, criança. Ela fez o quê? Ela comeu o mingau. Comeu o mingau de quem? Da família urso. Ela é a dona dessa ação aqui. Muito bem, crianças. Vocês gostaram do nosso conto de fadas? Eu gostei muito da caixinha de ouro. Que conto infantil de fadas. Muito legal. Ah, tinha a cama grandona. Que era de quem? Ah, era do papai urso. E a cama do meio era de quem? Da mamãe ursa. E a menor era do filho urso. Muito bem. Na casa tinha mais o quê? Ah, a menina dos caixinhos dourados, ela se sentou onde? Ela se sentou nas três cadeiras. Qual que ela mais gostou? A menor. Ela se sentou e chega e quebrou essa cadeira. Muito bem, criança. E qual foi a cama que ela mais gostou? Foi a cama menor. Quando a família urso chegou, ela se assustou. Gostaram? Para essa e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, crianças. E aí E aí E aí E aí E aí